Saudações alunos das escolas cívico-militares do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo para as turmas de oitavo ano do ensino fundamental. A aula é essa que a gente vai nos aprofundar ainda mais na questão da história do estado do Paraná. Qual o objetivo então para a nossa aula de hoje? É justamente identificar as datas de emancipação política do Paraná. Qual que é o conflito que há essas datas? Quando que o Paraná foi criado? Como ele propriamente foi organizado politicamente em seu período inicial? Então vamos para o nosso conhecimento prévio. Você lembra quando foi a emancipação política do estado do Paraná? E você lembra como ocorreu a ocupação do território do Paraná? Vamos lembrar que como todo o resto do Brasil nós fomos colonizados por Portugal. Houve uma ocupação que veio de imigrantes portugueses e de outros povos também que foram desenvolvendo aí a população do estado do Paraná. Então, eu respondi aqui, a emancipação política do Paraná ocorreu em 1853 durante o reinado de Dom Pedro II. Foi quando o Paraná passou a condição de província. Antes a gente fazia parte da província do estado de São Paulo. E daí foi através de uma lei assinada por Dom Pedro nesse ano que o Paraná então foi separado do estado de São Paulo. Você lembra como ocorreu a ocupação do território paranaense? Bom, além da população indígena aqui estabelecida, o Paraná recebeu um grande fluxo de imigrantes europeus que ocuparam a região do litoral e a região do primeiro planalto e depois se expandiram também para outras regiões, outros planaltos paranaenses. Então você vai ter essa imigração de diversos povos que hoje formam o Paraná. Aqui a problematização. Essa imagem que eu trago para vocês é do ex-governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha Neto. Nessa fala aqui, ele está apoiando a fala de um outro deputado, que era o deputado estadual Nereu Moura. E olha a discussão que ele faz na frase dele. Quando nasce seu filho, você não vai comemorar o aniversário dele no dia que faz o registro, mas sim no dia que nasceu. É parecido. Não faz sentido comemorar a emancipação no dia em que o governador tomou posse. Essa é justamente uma crítica que vamos tentar elucidar na aula de hoje sobre essa questão. Qual é a data de nascimento da província hoje, estado do Paraná? Como ele faz a crítica aqui, você celebra o aniversário de uma criança no dia que ela nasceu e não no dia que depois você foi no cartório, registrou o nascimento da criança, mas sim na data que de fato ela nasceu. Então, o Paraná foi emancipado em 28 de agosto de 1853. Foi nessa data que Dom Pedro II assinou a lei que criava o estado do Paraná. Isso ocorreu devido a uma série de disputas parlamentares durante o reinado de Dom Pedro II. A sua data de fundação é tema de discussões até hoje. E os motivos que o levaram são frutos de debate até os dias atuais. Já que a data em que a gente celebra no estado do Paraná é o dia 19 de dezembro de 1853. E o que aconteceu nessa data do dia 19 de dezembro? Foi quando Zacarias de Góes e Vasconcelos, nosso primeiro presidente de província, o que era o equivalente na época a hoje o cargo de governador, ele tomou posse no Paraná. Mas então, o que mais vale? Quando o nosso primeiro presidente de província tomou posse ou quando a lei foi assinada? Qual que é o documento aqui que deveria ter mais importância ou não? Vamos lembrar aqui, pessoal, que no período inicial, a maior parte do Paraná encontrava-se ao oeste do Tratado de Tordesilha, ficando apenas um pedaço do litoral do Paraná, fazendo parte da parte que cabia a Portugal por direito. Sendo que apenas o litoral, como as asas de Paranaguá, de Morretes, de Antonina, faziam parte do que na época era a capitania hereditária de Santana. Aqui, ilustrado, você pode ver Paranaguá, logo abaixo da capitania de São Vicente. Isso aqui era a capitania de Santana, segundo esse modelo de mapa feita pelo engenheiro Jorge Pimentel Sintres, mapa da capitania hereditária. Então, mais de 90% do estado do Paraná estava ao oeste e era, então, território de direito da Espanha. Mas, enquanto a ocupação do litoral ocorreu devido à mineração do ouro localizado na cidade de Paranaguá, a interiorização do território ocorreu através, principalmente, do caminho de Viamão. O caminho de Viamão era o caminho que levava o gado na região de Rio Grande do Sul, justamente para as feiras de Sorocaba e até Minas Gerais. Então, ali era transportado gado e equinos, justamente para trabalhar nessas outras regiões e para alimentar essas populações também. Então, o caminho de Viamão acabou sendo importante ao levar o povo mais para dentro do território que hoje faz parte do Paraná. Tanto é que nós temos aqui, na cidade da Lapa do Paraná, um mural do Potila Zaroto, justamente um monumento aos tropeiros que realizavam essa importante atividade econômica. Mas vamos, então, para a primeira atividade da nossa aula de hoje. Quais atividades econômicas estão relacionadas ao início da ocupação do território do Paraná? O que eles buscavam aqui de atividade de riqueza, de produção? Vocês vão ter um tempo aí para pensar e eu já retorno. O que eles buscavam aqui de atividade econômica. O que eles buscavam aqui? O que eles buscavam aqui? Então, alunos, conseguiram responder? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, então a resposta que eu trago para vocês é uma sugestão. O seu texto não precisa necessariamente estar igual ao meu. E eu perguntei, quais atividades econômicas estão relacionadas ao início da ocupação do território do Paraná? Minha sugestão e resposta. A mineração do ouro está relacionada à ocupação do litoral do Paraná, o litoral paranaense, enquanto a atividade do tropeirismo está relacionada à ocupação do interior. Vamos lembrar aqui que essa atividade já ultrapassava a fronteira do Tratado de Tordesilhas, em que Portugal passava ali, os portugueses, com o seu gado no caminho de Viamão. Isso forçou com que Portugal e a Espanha tivessem que negociar novas fronteiras. E o que nos leva ao Tratado de Madri, no ano de 1750. Esse Tratado de Madri foi assinado entre Portugal e Espanha e garantia a Portugal o controle do interior do território paranaense, muito mais próximo àquelas fronteiras atuais, quando nós olhamos o mapa. Então, Portugal teve um grande ganho de território através desse Tratado, em que ele baseava-se na tese de que, como ele já estava usando o território, o território era dele, porque ele já estava lá, enquanto a Espanha não teria ocupado o território. Aqui nós temos o panorama da cidade de Curitiba, pintado por esse pai da pintura brasileira, que é o Jean-Baptiste de Bré, em 1827. Veja já a cidade aqui bastante estabelecida, com várias construções. Então, já se tornando uma cidade importante. Em 19 de fevereiro de 1811, foi criada a comarca de Paranaguá e a comarca de Curitiba, por parte de Dom João VI, que era o rei de Portugal, aquele rei que teve que transferir a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, por causa das invasões de Napoleão Bonaparte. Quando ele fez isso aí, ele estabeleceu, então, essas novas comarcas. Isso porque, devido ao tamanho da sua população que já havia, e devido à distância da capital que seria São Paulo e o Rio de Janeiro. São Paulo, a capital da província, e o Rio de Janeiro, a capital do império, do reino, na época. A princípio, a capital ficava na comarca, da comarca ficava na cidade de Paranaguá. Em seguida, ela foi transferida para a cidade de Curitiba. Aí que Curitiba começa a se estabelecer como capital do território. Isso aí, você tem aqui o trecho do caminho do Itupava, ligando aí Curitiba-Morretes, que passa por toda a nossa Serra do Mar, mostrando já a importância entre essas duas cidades e o contato entre elas. E depois também é reforçado, já no período do reinado, com a construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Isso levou a grandes debates no parlamento. A questão da comarca de Curitiba e Paranaguá. Isso levou a grandes discussões. Os debates sobre a emancipação política do Paraná ocorreram de forma calorada. De um lado, você tinha deputados que valorizavam a ideia da nova província devido ao seu crescimento econômico, principalmente através do gado e da indústria de erva mate, que estava se desenvolvendo fortemente na região de Curitiba. Já, por outro lado, deputados de São Paulo e Minas Gerais viam o desmembramento do Estado de São Paulo como uma punição devido à participação do Estado de São Paulo na Revolta Liberal de 1842. Então, nós temos aí esse debate acalorado entre uma parte que dizia que Curitiba, Paranaguá e todo o território aqui estava ganhando autonomia econômica, estava ganhando importância econômica nacional e que talvez fosse necessário criar a província. E você tinha o pessoal, principalmente do Estado de São Paulo, que viu uma punição do Estado de São Paulo, tentar diminuir o Estado de São Paulo, já que São Paulo participou de uma revolta contra o Imperador Dom Pedro II. Então, vamos para mais uma atividade nossa na aula de hoje. Qual foi a crítica estabelecida por deputados paulistas e mineiros à emancipação política do Paraná? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 dizia, é feriado, mas ela não especificava o motivo. Foi somente em 2014, com a edição da lei 18.384, que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná especificou que a data comemorativa era em relação à emancipação política do Estado do Paraná. Mas também nessa lei eles decidiram que o dia 19 de dezembro não seria feriado. Então veja, é uma lei de 1962 que estabeleceu o 19 de dezembro, sem explicar a razão, e uma lei de 2014 que explicou a razão, mas tirou o 19 de dezembro como feriado civil, não era mais feriado. E hoje, oficialmente, por via dessa lei, que se celebra a emancipação política do Estado do Paraná no dia que Zacarias de Góes e Vasconcelos tomou a posse como presidente de província do Estado do Paraná. O que me leva então à nossa última atividade da aula, quais os motivos que levam ao debate, à discussão da data da emancipação política do Estado do Paraná. Vocês vão ter um tempinho aí para dar uma refletida e eu já retorno. E aí 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 Música Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, quais os motivos que levam ao debate a discussão da data da emancipação política do Estado do Paraná? Minha sugestão de resposta é que isso ocorre, pois a lei que emancipava o Paraná foi assinada no dia 29 de agosto de 1853. Enquanto o dia 19 de dezembro de 1853 foi a data em que Zacarias de Góes e Vasconcelos tomou a posse como presidente de província. Então, aí cabe a questão, qual seria a data correta? Dia 19 de dezembro ou dia 29 de agosto? Essa é uma questão polêmica que pode ser discutida aí por muitas pessoas ainda por um tempo. Mas, então, tendo isso dito, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima, pessoal! Música Música